Olha que eu tô aqui pra jogo Mas fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me cuidar, eu vou cuidar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser logo em sério ou só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer ser amor, tu quer ser esquema Olha que eu tô aqui Pra jogo, pra jogo Mas fala a verdade na sinceridade Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me cuidar Se quiser me cuidar Vai ser logo em sério ou só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu vou te amar, tu quer ser esquema Eu vou te amar, tu quer ser esquema Decide aí, meu Deus Vai, beventos Vai, beventos Sucesso, pai Eu tô com saudade do beijo gostoso Sente o seu corpo no meio Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Dá uma mala e vem se embora Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem se juntar com o seu nevei Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Eu cuido de ti Sem cuidar de mim também Eu tô com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Dá uma mala e vem se embora Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem se juntar com o seu neném Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Eu cuido de ti Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem se juntar com o seu nevei Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Eu cuido de ti Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem, Guanabari, vem Vem na saruga, em piseira, só nem pare não As bebezinhas sendo a bruxa Hoje a noite é nossa e hoje a noite é progresso Vem na saruga, em piseira, só nem pare não As bebezinhas sendo a bruxa Aumento só aí que hoje a farra é sem limites Não tire o risco, mas falta pra gerar Quando botar o morrer é só em cavalo Não quero nem saber que eu vou te esmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite é progresso Vem na saruga, em piseira, só nem pare não As bebezinhas sendo a bruxa Hoje a noite é nossa e hoje a noite é progresso Vem na saruga, em piseira, só nem pare não As bebezinhas sendo a bruxa Aumento só aí que hoje a farra é sem limites Não tire o risco, mas falta pra gerar Quando botar o morrer é só em cavalo Não quero nem saber que eu vou te esmantelar eigenlijk da barra é só em cavalo Quando botar o morrer é só que em cavalo Não quero nem saber que eu vou te esmantelar Quando botar o morrer é só em cavalo O pior que eu vou te esmantelar Estourou, bebê, bim, 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 bim A vaquejada começou e o parei não tocaram As miras tudo me olhando, querendo brincar Me instalar o celular, o zar na mão e o capo na mão E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autora e granilhão, importa, a gente chama na canhota E alivinha quem ganhou, alivinha, me escuta Sai logo desse brinçado, monta aqui no meu cavalo Vamos ali fazer a mão, monta logo, vai, monta logo, vai Vaquejando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, monta logo, vai Vaquejando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai Vaquejando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, monta logo, vai Vaquejando, rebolando no galope do papai A laquejada começou e o paredão pagando As minhas tudo me olhando, querendo me convidar A celular usar a mão e o gabo na mão E o vaqueiro capa louca, mas colheia que vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama, não ganhou pra E a de mim é quem eu ouvi, a minha escuta salando Desse prensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a mão Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando E monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai So sad Vem, vem, vem Chama no piseiro, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sucesso Sucesso Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Capitão de areia Capitão de areia Sucesso, vini Vem cima, senhor! Vem cima, senhor! Tchau, 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 tchau! E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar na brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar na brava Chama as amiguinhas que gostam de... Se a que vem ser de botadona Carabar essa mavada Se a que vem ser de botadona Que eu não vi, que eu não vi, vai, vai, vai Ela só quer socar doze Doitinho rebolado Que eu sou papo, papo Fuma para essa mavada Ela só quer socar doze Ela só é sogada, um cidadinho de palada Vai ser pa, 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 pa Vai ser amovada Ela só é sogada, um cidadinho de palada Vai ser pa, pa, pa Vai ser amovada Eu já diga, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Bora, bora, cuida, diga, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas, vai Sequência de botadona, darramar essa malvada Sequência de botadona, darramar essa malvada Ela só é sogada, um cidadinho de palada Vai ser pa, pa, pa Vai ser amovada Ela só é sogada, um cidadinho de palada Nunca se pôr do meu fenômeno Chama as amovada E para essa malvada Ela só é sogada, um cidadinho de palada Vai ser pa, pa, pa E para essa malvada Ei, que calor esse, meu Deus Que calor esse, meu Deus Sucesso Que tá gostando Bora até mais tarde, viu Bora até mais tarde Alô, farmácia, preço popular Muito obrigado pelo convite Por estar aqui mais um ano Confiança Olha o trabalho de Matheus Serra Junto com essa equipe maravilhosa Daniela Batera Lucas Porto, contrabaixo Marquinho, sensação na guitarra Meu fenômeno Tamo junto Alô, Jay Renatinho Alô, Jay Renatinho Alô, Jay Renatinho Você é sucesso, pai, Deus abençoe Isaac Míquez Vem em cima assim, ó Vem, vem, vem Ela tá solteira, ela não tá carente Revoada, não vinha, entende Do banana, joga o bumbu Coração de gelo, mas a rava é quente Cara de beber, mas ainda é senão Se apaixona por homem nenhum Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não vinha, entende No banana, joga o bumbu Coração de gelo, mas a rava é quente Cara de beber, mas ainda é senão Se apaixona por homem nenhum Olha a primavera dela Lá, vai, vai Ai, ai Tão, tá solteira, não vinha, entende Radeira, não vinha, entende Binha, lá, eu vou achar você Sam, eu vou achar você Tô, vai, vai Essa malzinha Tá, calutinha Eu tava em casa pensando em você O som de palavras que você ouve era só na TV Acredita que eu mudei, perigo, você mudei Então não vi, acho que tava na cachorrada Você tá muito emocionado dizendo que eu voei Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Mas me deu, mas eu fiz, eu te acredito Eu venho no quarto pra arrumar, eu venho no quarto pra arrumar Eu venho no quarto pra arrumar, eu venho no quarto pra arrumar Eu venho no quarto pra arrumar, eu venho no quarto pra arrumar Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouve era só a TV Acredita que eu mudei, baby, limpo você, mudei Então não vi, acho que está muito emocionado Dizeram que eu mudei Acredita que eu mudei, baby, limpo você, mudei Porque tava dormindo Vai sentindo mais feliz que aprendi Eu venho forte, ó, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Sou sério Atira, 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 atira o pé no chão Vai, 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 vai E não importa o que os outros dizem, cuida sua vida e eu cuido a minha E é só uma Chama que é sucesso E vou te excluir Se você decidir Vai se entregar meu coração Pra ele ou pra mim Vou falar na minha cara Que não gosta do balanço Daquele negócio a gente passa no campo Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço do arreiro Só tô lá no vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu me acha Com o medo do pé e pé Parceiro, amor, é fácil Quero é ver ter senha E vitória no balanço da rede Só tô lá no vento Com o pé na parede Só pra dar Domingo tu me acha Com o medo do pé e pé Parceiro, amor, é fácil Quero é ver ter sentimento Eu vou te excluir Eu vou te excluir Se você decidir Vai se entregar meu coração Sou pra ele ou pra mim Vou falar na minha cara Que não gosta do balanço Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço daquele Só tô lá no vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Domingo tu me acha Com ele do pé e pé Parceiro, amor, é fácil Quero é ver ter senha E vitória no balanço da rede Só tô lá no vento Com o pé na parede Só pra dar Só pra dar Domingo tu me acha Com ele do pé e pé Parceiro, amor, é fácil Quero é ver ter senha A galera de Itabuna O ônibus de vocês já chegou aí, viu? Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que andei Não funcionou porque foi eu que andei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não for saudade Não vou saudade Eu não vou saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não for saudade Não vou saudade Eu vou saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Não se encontrou Mas talvez agora se não for saudade Não vou saudade Eu não vou saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não for saudade Não vou saudade Vem comigo Vem comigo Tchau, tchau Sucesso 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 Canta assim comigo Nessa amizade Não tem como eu te ajudar Minha verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra ver Não prometo te esperar Hora só vai se gadrizar É uma hora sem que vou te esquecer Será medo de me machucar Diz! Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz E quando der saudade por dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Se tem um outro em meu lugar Você, você quer colocar Deixa livre, livre pra mim Não prometo te esperar Hora só vai se gadrizar Eu, agora, sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando deixar a tarde por dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E que não vai achar o meu amor Tchau, tchau E que não vai achar o meu amor Eu não tô Eu não tô te reconhecendo, hein De repente tudo Parece que se esqueceu Que só te quero ver Do nada Do nada se amassou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mas quando você passar Te mostrará com esse tempo Que impediu É tá difícil Não consigo acreditar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que parei Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é o melhor Do nada se amassou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mas quando você passar Te mostrará com esse tempo Que impediu Vem Puta que parei Tá difícil Não consigo acreditar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que parei Tá difícil Não consigo acreditar Isso é o melhor Mas quando você passar Isso é o melhor Tá calor aí, esse bicho. E quando o sol roiar, venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar Mas o Sancho, que pode me pagar Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o faredão Na minha salaria vai descendo até o céu Na minha salaria, tá perdendo a linha Vem, Diego Mendes, que é farra todo dia E quando o sol roiar, venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O Sancho chegou, pode ir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Mas eu valendo que desce até o céu E ela desce até o céu Na minha salaria, tá perdendo a linha Vem com o pé mais que é farra todo dia É isso aí É isso aí Sucesso hein pai Sucesso hein pai Eu arranho minhas casas quando eu passei na minha droga De 13 no suporte, meu bolso com várias notas Emoji botando na minha foto logo cedo Fala pra mim Joga pro homem E maciça no trajeto, lá no peito, pelas costas Ferraz uma centavé, estralhar, grita na rola Boa vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Joga pro homem Fala meu nome Essa é a energia, meu pai Sucesso Deixar no sigilo Deve pra minha base Tão internava demais Arranhou minhas casas quando eu passei com a minha droga De 13 no suporte, meu bolso com várias notas Emoji botando na minha foto logo cedo Fala pra mim Joga pro homem E fala minha nome E maciça no trajeto, lá no peito, pelas costas A gente vai sentar bem, estralhar, grita na rola Proflou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim E fala baixinho E geme pra mim Fala pra mim Sucesso Sucesso Matheus é no trajeto e no mundo Até mais tarde pra você Bora curtir Sucesso Isaac Mendes Meu fenômeno Eu sou o melhor de ter É nosso insalto, meu parceiro Sucesso Essa é sucesso A caminho do bego eu vou que vou Ah, entraram a praba o bailão começou Eu no meu cantinho Ela me chamou pro bego Safada Quando você não o meu cantinho Da 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 E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor A caminhão do velho eu vou que vou Acertar, a brava o barão começou Eu no meu cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Eu sou meu amor, e o amor E o 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 amor, e o amor E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz me te informar Mas, Senhor, salva aqui Todas as nossas conversas Aos que te entrega Aos que te entrega Ai, 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 ai Ai, ai, amor Volta comigo Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido E do que eu faço Contigo Me chamando De gostoso De sapato E do que eu faço Contigo Me bota aí O Deus Gimito Do que eu Tchau, tchau, tchau Me bota aí O Deus Gimito Do que eu faço Contigo Me chamando De gostoso De sapato Valeu, galera Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser Bom final de semana a todos Bom final de ano Feliz Natal a todos Valeu, farmácia Preço popular E tá falando mal de mim Que não Vai, Bebentos Isaac Miggis Sabas me te informar Mas, Senhor, salvo aqui Todas as nossas conversas As filhos e legas As filhos e legas Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Me bota aí O Deus Gimito E do que eu faço Contigo Me bota aí O Deus Gimito E do que eu faço Contigo Me bota aí O Deus Gimito Do que eu Me bota aí O Deus Gimito Do que eu faço Contigo Me chamando Me gostando E gostando De sapato E me mande Vai, Bebentos Suze Valeu, galera Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser Vim com Deus O final de ano Pra todos vocês Tchau 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 Tchau